A par do Senhor a todos, boa noite, estamos iniciando o momento de fé. Hoje, 15 de abril, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 4, e a palavra diz, ele não esmorecerá, nem se deixará abater, até estabelecer na terra o direito, as ilhas aguardam sua doutrina. Amém e graças a Deus. Meu irmão Mirma, muito se tem perguntado a respeito de quem seria o servo de Deus no qual o profeta Isaías fala no capítulo 42 de seu livro. Segundo o evangelista Mateus, o servo de Deus não é outro, senão o próprio Jesus. Mateus, capítulo 12, versículos 15 a 21. O apóstolo Paulo, que no começo foi um ferrenho perseguidor do cristianismo, depois de sua conversão à fé cristã, ao escrever a carta aos filipenses, filipenses, afirmou que Jesus Cristo tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a ele, que ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e que ele, vivendo a vida comum de um ser humano, foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Jesus veio para servir, Lucas 22, versículo 27. E ele nos serviu, a ponto de morrer na cruz, para que, através de sua morte, a nossa dívida de pecados fosse paga, e, assim, tivéssemos a salvação, e o que ele espera de mim e de você, que nele cremos, que guardemos os seus mandamentos, se de fato os amamos. João, capítulo 14, versículo 21. Vejamos, pois, algumas coisas que podemos fazer por amor àquele que nos serviu. Primeiro, ajudar os pobres de nossa igreja e país. Segundo, visitar os enfermos ou presos. Terceiro, receber bem os imigrantes. Quarto, auxiliar orfanatos e asilos. Quinto e último, falar de seu amor que nos salva e perdoa. Viram? Não? Estes são alguns poucos exemplos de como podemos servir em resposta ao amor daquele que veio nos servir. Que seu amor nos inspire a uma vida de amor através da qual levemos a todos os povos a sua doutrina. Amém. Senhor Jesus, agradeço-te pelo exemplo que me deste, sendo o servo fiel à vontade do Pai e me salvando. Aumentem em meu coração a fé para que eu seja um servo fiel. Meu Pai, neste exato momento estamos aqui reunidos em sua santa presença. Celebrando este lindo dia que o Senhor nos contemplou. Desde o café da manhã, o almoço, o respirar, o jantar, a proteção diária de nossas vidas, nossas famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Estamos aqui celebrando este grande dia dos livramentos de mortes por aqueles que estão trabalhando no período da quarentena desta grande pandemia que tem matado pessoas no mundo todo. Não só no Brasil. Estamos aqui, Pai, orando por aqueles que foram contaminados. Justamente os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem que prestam serviço em laboratórios, as pessoas que prestam serviço em hospitais como limpeza, segurança. Sem exceção. Estamos aqui, Pai, orando e nos quebrantando em total arrependimento. O Senhor tem sido bondoso, misericordioso para conosco, mas de fato não temos sido gratos. Mas agora oro não só por mim, mas por todos aqueles que têm se exposto para manter uma qualidade de vida aos que estão em casa, no isolamento social. Oramos também por aqueles que estão lutando contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, hemodiálise, que passaram pelo AVC. Por aqueles que estão largando o mundo das drogas, do crime organizado. Oramos pelos pequeninos que foram acometidos pela AME, uma doença degenerativa que mata, cruelmente. Oramos pelos pequeninos que são autistas que possuem a síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Pedimos ao nosso Senhor e Salvador Jesus que faça visitação neste exato momento nos hospitais, nas alas das oncologias, pediatras, UTI, aonde há um churro gemido, nas alas e áreas destinadas aos pacientes com problemas respiratórios por conta da Covid-19, coronavírus. Para que o Senhor, Pai, possa acalmar as nações. Para que o Senhor faça justiça se de fato esta doença foi planejada pelo homem. Oramos para que este novo avivamento venha sobre nós como uma oportunidade de um novo recomeço. oramos por aqueles que antes da pandemia já estavam com problemas financeiros, desempregados, doentes abatidos, relacionamentos quebrantados, famílias destruídas. Oramos para que a sua mão poderosa, vitoriosa venha sobre nós e restaure nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas refeições. Obrigado pelo grande maná concedido. Obrigado, Senhor, pelo cuidado de nossos filhos. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia das nações. Que o Senhor nos traga a paz, a tranquilidade, o conforto, o alívio no tempo da angústia, do sofrimento, da ansiedade, da depressão. Para aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa confortar os corações. As coisas estão tão assustadoras que nem enterrar os corpos podemos por conta do contágio, da contaminação, do vírus. mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas e neste exato momento o Senhor está resgatando vidas. O Senhor está operando milagres e o milagre agora é estarmos aqui celebrando, orando a Ti. Em nome de Jesus que o Senhor nos conceda a paz nesta noite. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém.